É fogo, água, é luar Eu quero ser o fogo que te aquece O amor que te nobrece Cada manhã Eu quero ser a sua companhia Presente em sua vida Cada manhã Hoje nada em você Eu sei o risco, mas eu quero ser Não me essa força pra te amar Pois ao seu lado é o meu lugar O nosso amor é constelação É forte ao ponto de embriagar É turbião de sensações É fogo, água, é luar Eu quero ser o fogo que te aquece O amor que te nobrece Cada manhã Eu quero ser a sua companhia Presente em sua vida Cada manhã Desejo de menina